Sacamoto, parece que o jogo mudou muito desde a última vez que o Lula foi presidente. A forma como ele ganhava essa governabilidade antes era distribuindo as pastas. Agora ele tentou ceder ali ao PSD, à União Brasil e tudo mais, mas isso não tem garantido o apoio total desses partidos. A aposta original do Lula quando o Tom assumiu o terceiro mandato era de que aconteceria alguma coisa semelhante. Há um governo com uma participação em que ele distribui parte do poder, distribui parte dos orçamentos dos ministérios para setores do seu governo, para partidos políticos e com isso ele tem como reflexo apoio no Congresso Nacional. Só que isso foi antes de Eduardo Cunha, isso foi antes do processo de impeachment de Dilma, da entrada de Michel Temer, da chegada de Bolsonaro e da mudança da forma como operava essa relação de poder, esse presidencialismo de coalizão entre o Congresso e o poder executivo. Você teve uma desidratação do poder executivo de uma maneira geral exatamente porque o Congresso acabou abocanhando, acabou ficando, se dando a responsabilidade de uma parte significativa do orçamento nacional, orçamento esse que era utilizado para a implementação do projeto de país eleito nas urnas. Então ao invés de ser seguido um projeto de país eleito nas urnas, cada deputado, como um vereador federal, ele quer botar dinheiro nas suas bases exatamente porque as suas bases vão eleger prefeitos e vereadores exatamente neste ano para que em 2026 esses prefeitos e vereadores o reelejam. Então é uma coisa muito provinciana, muito localizada, cada um com o seu território, cada um com o seu quadrado. Então o que aconteceu? No meio do processo, lá atrás, com o enfraquecimento da Dilma e tudo isso mais, você começou o Congresso a tomar o orçamento de várias formas, de formas as mais criativas diferentes. Sobre o Temer, o Temer era um presidente fraquíssimo, chegou a ter 3% de aprovação, precisava do apoio do Congresso, o Congresso foi somando formas de ele mesmo e decidir a aplicação do orçamento. Vamos lembrar que o orçamento é aprovado pelo Congresso Nacional, mas a execução e a decisão, a proposta, a proposição, ela é feita originalmente pelo Executivo. Então o que acontece é que aí chega o governo Bolsonaro, que é um governo também sem base nenhum, que achava que ia governar por bancadas temáticas, não conseguiu. O Congresso também sequestrou o governo nesse sentido, teve orçamento secreto, teve várias formas de alocação de recursos bilionários nessas bases. E aí quando chegou o retorno à normalidade democrática, você teve o Congresso, os setores do Congresso, do Centrão, de vários grupos, falando que não vai mudar nada, pelo contrário, vamos aprofundar isso. E aí o que acontece? Você tem o governo Lula com uma minoria, não é maioria, ele não tem maioria, ele consegue até bloquear algumas vezes a aprovação de emendas constitucionais, mas ele não tem maioria para aprovação e nem maioria simples para aprovação de projetos simples. O governo Lula consegue aprovar, tem tido sucesso em aprovar medidas econômicas como a reforma tributária e o arcabouço fiscal, porque o Centrão e até grupos deputados do PL, junto com a paz do governo, concordam com essas ações. Em outros temas, como são temas de comportamento, direitos, proteções sociais, proteções trabalhistas, proteções ao meio ambiente, esquece. Tem sido, não significa nada. O Centrão quer receber dinheiro do governo, quer receber liberdade de atuação, de orçamento, tudo isso mais, emendas, para votar aquilo com os quais eles já concordam. Eles querem receber cascalho para votar com aquilo que eles já concordam. Aquilo que eles não concordam, esquece. E o governo Lula, e o Lula achou que distribuindo o poder originalmente, distribuindo, olha, vai tantos ministérios para o União Brasil, o Ministério dos Republicanos, vem cá, oposição, beleza. Olha, PP, Caixa Econômica, aqui e ali, vão distribuindo o poder e as coisas vão se resolver. Não, não se resolveram. Grosso modo, o que aconteceu é que os partidos do Centrão ficaram com aqueles nacos, estão usando, estão gastando, tudo isso mais, mas, na verdade, é basicamente para sorrir, para eles não fazerem o impeachment do Lula e não bloquearem o governo Lula. Para aprovar, aí vai custar caro, aí é por votação. E, considerando, e tem um outro, só para terminar, desculpe, me alonguei, e tem um outro elemento, que é a eleição para a mesa diretora do Senado e da Câmara no início do ano que vem. Você está vendo agora, nesse exato momento, no Senado, mais ou menos, o Alcolumbre deve voltar com o apoio do Pacheco nessa dobradinha, né? O Lira, ele vai sair, não tem como se candidatar novamente, só que aí ele tem, ele está tentando fazer um sucessor, ora conversa e pressiona governo, ora conversa com o bolsonarismo, né? Para ver quem é que vai apoiar, né? Se o bolsonarismo fechar com o Lira e com o Centrão, aí o Lula não vai ter governo fácil nos próximos dois anos. Então, tem toda uma negociação em torno do presidente, e tudo isso também faz parte da pressão. E aí o bolsonarismo extrema-direita aproveita que está esse caos mesmo e vai tascando pauta-bomba de costumes e comportamento para que a imagem do governo vá lá para baixo, porque significa derrota atrás de derrota. Verdade, né?